A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você É você Mais perto do monte, mais perto da face me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, então me tira O medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você O que me faz tremer as pernas E a porta aberta é você E a porta aberta é você Mas ao fechar é você É tudo sobre você Mais perto do monte, mais perto da face me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, então me tira O medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar O medo que me faz entender, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender, Moisés, suba em meu lugar Que a tempestade é você Chuva forte é você Chuva forte é você O vento forte é você O vento forte é você O que me faz tremer as pernas E a porta aberta é você Mas a fechada é você, é tudo sobre, é tudo sobre você Que a tempestade é você, chuva forte é você O vento forte é você, o que me faz tremer as pernas E a porta aberta é você, mas a fechada é você É tudo sobre, é tudo sobre você Eu vou, eu vou, eu vou subir um monte que muitos desistiram E vou ficar lá até te encontrar Eu vou, eu vou entrar na casa e vou fazer morada E vou ficar lá até te encontrar Eu vou, eu vou subir um monte que muitos desistiram E vou ficar lá até te encontrar Eu vou, eu vou entrar na casa e vou fazer morada E vou ficar lá até te encontrar Eu vou te encontrar ao amanhecer Eu sei que um dia nós vamos viver para sempre Só eu e você Eu vou subir e te encontrar E quando amanhecer eu vou estar ali Só pra te amar, Jesus Só pra te amar Então me tira o medo O que me faz dizer mais é super em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você O que me faz tremer as pernas E a porta aberta E a fechada também É tudo sobre você E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel E hoje estamos aqui em mais um Kuto Kids Sensacional! Mas e você aí de casa? Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Tudo bem com seus vizinhos? Está tudo bem aí? Hoje, gente Nós teremos mais um episódio Sobre a nossa série Crianças da Bíblia Estamos no meio das crianças Vamos falar sobre crianças da Bíblia Bom Nosso primeiro episódio Foi sobre aquele menininho Que tinha dividido seus cinco pães e dois peixinhos Para toda aquela multidão E agora nosso segundo episódio Vai ser sobre Samuel Isso mesmo Mas antes de tudo Você já se inscreveu no nosso canal, gente? Você já deixou seu like? Você já compartilhou esse vídeo? Eu tenho certeza que você ainda não fez isso, né? Então, gente Vocês não podem esquecer de fazer isso Isso é uma coisa super importante Para nos ajudar aqui, entendeu? Então, gente Compartilha Deixe seu like E se inscreve no canal, hein? Não pode esquecer de fazer essas tarefas Também agora Chama todo mundo que está aí na sua casa Para a gente poder assistir, hein? Chama aí a mamãe Chama o papai Chama o vovô Chama todo mundo Para a gente já poder dar início A nossa palavra Ok? Então vamos lá Fechem os olhinhos Que a gente vai orar Deus, em nome do Senhor Jesus Muito obrigado Por esse dia maravilhoso Que o Senhor nos concedeu, Pai Abençoe o nosso culto Que vai ser um culto maravilhoso Que a gente vai entender A sua palavra Para que possamos Passar para as várias Diversas pessoas Em nome de Jesus Amém Bom, gente A nossa criança de hoje Como eu falei para vocês Será Samuel Bom, a história de Samuel Começa assim A mãe de Samuel A Ana Ela queria muito um bebê Só que Ela não podia ter um bebê ainda Então, ela orava muito a Jesus Pedindo para que Ela pudesse ter um bebê um dia Mas ela orava demais Demais, demais Pedindo para poder ter um bebê Para Jesus Aí um dia Ela orou E falou assim Deus Se o Senhor me conceder um filho Quando ele estiver maior Quando ele já souber andar Quando ele já Já estiver bem grandinho Eu vou entregar ele Completamente ao Senhor E foi justamente isso Que aconteceu na vida de Samuel A partir do momento Que Samuel nasceu A mãe de Samuel A Ana Ela ficou com ele Ela fez todo O cuidado Que a mãe tem com o bebê Ela cuidou dele Ela deu banho Ela deu comida Ela amamentou o Samuel Aí quando o Samuel cresceu Ele já sabia andar Ele já sabia falar Ela entregou ele Para o sacerdote E o sacerdote naquela época Era meio que o pastor Daquela igreja Então, ela confiou O filho dela Na mão daquele sacerdote E deixou ele lá Então, Samuel viveu Cresceu Aprendendo tudo Sobre a vida cristã Tudo dentro da igreja Entendeu? A mãe de Samuel Ela só via ele Uma vez por ano Mas ela estava Muito feliz com aquilo Por quê? Por mais que ela esteja distante Do filho dela Ela sabe que o filho dela Está em boas mãos E o filho dela Está trabalhando Para uma pessoa Incrível Que é Jesus Mas, mesmo assim Um certo dia Samuel estava Dormindo Lá num quartinho Que tem lá Perto da igreja Quando ele se deitou Ele ouviu Uma voz chamando ele Samuel Samuel Aí ele levantou Assim Perguntou para o sacerdote Foi o senhor Que me chamou? Aí ele falou Não, Samuel Não foi eu Que te chamei Então, Samuel Foi deitar de novo Para dormir E ele ouviu A mesma voz De novo Samuel Samuel Então, ele levantou De novo E foi perguntar Para o sacerdote Sacerdote Foi você Que me chamou? O sacerdote Respondeu de novo Não, Samuel Não foi eu Que lhe chamei Então, Samuel Deitou de novo E foi dormir E de novo Ele escutou A mesma voz Samuel Samuel Então, ele levantou E foi lá Com o sacerdote Perguntou O senhor me chamou? O sacerdote De novo respondeu Não, Samuel Não te chamei Mas da próxima vez Que você escutar Essa voz, Samuel Você fala Eis-me aqui, senhor O seu servo Te ouve Então, Samuel Foi deitar E dessa vez Ele já estava Esperando aquela voz Esperava Esperava E a voz Apareceu de novo Samuel Samuel Aí foi quando Ele lembrou Que o sacerdote Tinha falado E disse Eis-me aqui, senhor O teu servo Te ouve Por quê? Como assim O teu servo Te ouve? Porque naquele momento Era Deus Que estava falando Com Samuel Deus estava falando Tão profundamente Com Samuel Ao ponto que Samuel Conseguia ouvir Para poder responder As palavras de Deus Então Essa foi a vida De Samuel Foi por completo Desde quando Ele era criancinha A mãe dele Que cuidava dele Certo? Que eu tinha falado Para vocês Só que um detalhe Que eu quase Fui esquecendo aqui É que Samuel Era amigo De muitas pessoas Ele tinha muitos Muitos Amigos Tanto amigos Da rua dele Assim Vizinhos Próximos Ele era muito Amigo dessas pessoas Só que esses Vizinhos deles Eles faziam Coisas erradas Eles desobedeciam Seus pais Eles contavam Mentiras Entendeu? E Samuel Sabia que nada Disso agradava A Deus Porque também Samuel Ele cresceu Na igreja Ele sabia De tudo Aquilo que era Certo E que era Errado Samuel tentava Explicar Para seus amigos Enfim Mas seus amigos Nunca escutavam Samuel Mesmo assim Samuel Sempre insistir Mas também Gente Uma coisa Muito legal É que Samuel Nunca se deixou Levar Pelo que os Amigos deles Faziam Por mais que os Amigos deles Desobedeciam Seus pais Por mais que os Amigos deles Contavam mentiras Para os seus pais Samuel nunca Se deixou levar Por isso Samuel sempre Foi uma pessoa Diferente No meio De todas Essas pessoas Ele não deixou De ser amigo De eles Só porque eles Faziam coisas Erradas Não Ele tentava Ao máximo Ele se esforçava Para que essas Pessoas que Faziam coisas Erradas Se arrependesse E começasse A fazer as Coisas Certas Por mais que Essas pessoas Não queriam Samuel continuava Insistindo Insistindo Ele nunca Deixou Dos amigos Deles Porém Ele nunca Ficou fazendo Também As mesmas Coisas Que esses Amigos Faziam Porque ele Sabia Que era Errado Eu vou Eu vou Fazer Uma Experiência Aqui Com Vocês Rapidinho Prontinho Gente Tudo Que a gente Vai usar Está Aqui Agora Vou Fazer Uma Experiência Com Vocês Vamos Imaginar Que esse Copo De Água Era Todos Os Amigos De Samuel As vezes Nem Todos Amigos De Samuel Vamos Imaginar Que esse Copo De Água É Todas Aquelas Pessoas Que Fazem Coisas Erradas Aí Samuel Ele Vivia No Meio De Todas Essas Pessoas Você Lembra Que Eu Falei Para Vocês Que Ele Não Se Misturava Com Elas Agora Vamos Pegar Aqui Um Pouquinho De Óleo De Cozinha Tá Bom Mas Gente Vocês Tem Que Pedir Para Seu Papai Para Sua Mamãe Viu Para Ajudar Vocês Nessa Experiência Aí Vamos Imaginar Que Essas São Todas As Pessoas Que Fazem A Coisa Certas Que Pregam Evangelho Assim Como Samuel Ok E No Meio De Todas Essas Pessoas Que Faziam Coisas Erradas Por Mais Que Samuel Estivesse Aqui No Meio Por Mais Que Samuel Podia Estar Dentro Da Mesma Casa Por Mais Que Samuel Podia Estar Dentro Da Mesma Escola Ou Podia Estar Morando Na Mesma Rua Samuel Nunca Se Misturava Com Essas Pessoas Não Importa O Que Acontecia Samuel Podia Estar No Mesmo Lugar Que Eles Podem Não Fazer A Mesmas Coisas Que Eles E É Isso Gente Que Não A Gente Precisa Se Esforçar Para Poder Explicar O amor De Jesus Para Essas Pessoas Porque Muitas Vezes Ela Pode Não Conhecer Muitas Vezes Ela Pode Não Acreditar Então Esse É o Nosso Papel Aqui Na Terra Nosso Propósito Primeiro Propósito De Todos Aqui Que É Você Espalhar O Amor de Jesus Tá Bom Mas Uma Coisa Muito Importante A A A Nunca Deixar Se Contaminar Pelo Que As Pessoas Vão Dizer Para A Gente Ou A Gente Começar A Ter Comportamentos Ruins Porque Isso Também A Gente Vai Estar Se Envolvendo Com As Pessoas Do Mundo E Não É Isso Que Deus Quer Certo A Gente Está Aqui Nessa Terra Para Poder Pregar Conquestrar Todos Para Jesus Para Que Todos Tenham Uma Vida Ótima Lá Nos Seus Então Gente Esse Foi Nosso Culto De Hoje Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado E Que Vocês Seguam Mesmo Sempre Samuel Porque Samuel Por mais Que ele Tinha Crescido Na Igreja Por mais Que ele Passava Dias E Anos Na Igreja Ele Também Tinha Amigos Que Não Eram Cristões Ele Também Tinha Amigos Que Faziam Coisas Erradas Porém Ele Não Deixou De Ser Amigo Deles Ele Continuou Sendo Amigos Deles E Tentou Explicar Para Essas Pessoas Que Aquilo Que Eles Estavam Fazendo Era Errado E Eu Quero Que Vocês Façam A Mesma Coisa Gente Pense Naquele Seu Amigo Naquele Seu Vizinho Que Faz As Coisas Erradas Não Deixem Que Se Explicam Eles Da Sua Vida Mas Tentem Explicar Para Eles O Que Você Contamine Seu Amigo Também Ok Gente Essa Foi Nossa Palavra De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Vocês Tenham Entendido E Que Vocês Sigam Esse Exemplo De Samuel Ok E É Isso Gente Tchau